Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. A Receita Federal liberou hoje consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. A partir de agora, o dinheiro vai ser creditado no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15. Então, o pagamento desse primeiro lote foi antecipado para o dia 29 de maio, semana que vem. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet, em receita.economia.gov.br. Lembrando que o prazo para entregar o imposto de renda vai até 30 de junho. E as agências do INSS vão seguir fechadas até o dia 19 de junho. E para garantir o atendimento dos segurados, os serviços à distância foram ampliados. Foi assim, usando apenas um telefone, que a dona de casa, Maria Luzimar, descobriu quanto tempo falta para se aposentar. A minha filha colocou o aplicativo no meu celular, assim ficou muito mais fácil. Não preciso sair de casa para ir na agência para saber, para tirar minhas dúvidas. A Sebastiana, moradora de uma zona rural no Acre, usou a internet para se aposentar. Eu estou aposentada, em nome de Jesus, agradeço. Site, aplicativos para celular, a Central 135, esses são os canais de atendimento do INSS. O cidadão não precisa mais se deslocar para as agências, porque os serviços que antes dependiam da presença dele, agora são oferecidos por esses canais de atendimento, como por exemplo o site Meu INSS. Vale lembrar que mesmo com as agências fechadas, nenhum serviço foi paralisado. Os benefícios que estavam em análise estão sendo analisados pelos servidores, e assim como as necessidades dos segurados, caso eles precisem de alguma coisa do INSS, sendo atendidos pelos canais remotos. E as Forças Armadas seguem com as ações de combate ao coronavírus em todo o país. Nesta quinta-feira, militares do Exército participaram aqui em Brasília de uma ação de apoio às unidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus. 16 militares fizeram a desinfecção numa UPA, unidade de pronto atendimento, com o objetivo de reforçar a limpeza para eliminar possíveis contaminações pelo novo coronavírus. Os militares também reforçaram o conhecimento dos profissionais, explicando como realizar a desinfecção e como retirar os equipamentos de proteção individual após o término do processo de higienização. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.